Ricardo Goulart está livre no mercado. E aí família, estaria ele a caminho do Palmeiras? Será que o atacante que jogou no Verdão em 2019 vai mesmo voltar a vestir o nosso manto? Esse é o tema do vídeo de hoje, mas antes, avante palestra, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Jornalismo Alviverde. Antes de trazer todas as informações sobre essa possível volta do Ricardo Goulart ao Palmeiras, quero aqui pedir o seu apoio ao canal Jornalismo Alviverde. Primeiro, claro, quero pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo. E o mais importante, que você se inscreva aqui no canal Jornalismo Alviverde, clicando aí nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, que é muito importante para a gente. E é claro, compartilhe esse vídeo com toda a família Palmeiras, tá certo? Bem, sem mais delongas, vamos ao tema do vídeo de hoje. O atacante Ricardo Goulart, ex-cruzeiro e Palmeiras, está prestes a ficar livre no mercado. O jogador brasileiro, naturalizado chinês, encaminhou sua rescisão contratual junto ao Guangzhou Evergrande da China e estará disponível na próxima janela de transferências no ano que vem. Ou melhor, no começo do ano que vem. A prioridade do Goulart, que tem 30 anos de idade, é retornar ao futebol brasileiro, onde ele já fez muito sucesso. Longe dos campos aqui no Brasil, desde 2019, quando defendeu o nosso palestra, o Ricardo Goulart pretende seguir aí os passos de outros atletas que jogaram na China e depois voltaram ao Brasil. O empresário do Ricardo Goulart, o Paulo Pitombeira, acredita que o jogador pode seguir aí o mesmo caminho desses atletas, né? Que conseguiram a rescisão na China e seguiram o seu caminho para outras equipes de todo o mundo e também aqui do futebol brasileiro. O Ricardo Goulart, ele, pra quem não sabe ao certo, ele é um dos jogadores estrangeiros mais vitoriosos na história do futebol chinês. Ele conquistou três títulos do Campeonato Chinês, um da Liga dos Campeões da Ásia, uma da Copa e três Supercopas no país. É super campeão aí o Ricardo Goulart. Ele foi contratado pelo Guangzhou Evergrande em 2015, após brilhar aí no Brasileirão pelo Cruzeiro, todo mundo sabe, e nos dois anos anteriores e depois aí permaneceu no clube até 2019. Então, ele foi comprado pelo Palmeiras. Quem não se lembra, né, da passagem do Goulart pelo Palmeiras e depois ele foi recomprado pela equipe chinesa. A gente ficou até frustrado nessa época, né? Ó, em cinco temporadas no Guangzhou, ele defendeu a equipe em 171 jogos e marcou 111 gols no período. Bons números, né, família? Eu considero bons números. Porém, o Guangzhou Evergrande agora vive um momento de incertezas. Depois aí de dominar o futebol chinês por muito tempo, com oito títulos nacionais somente na última década. E agora o clube enfrenta aí diversos problemas, né? Ele é patrocinado pela gigante do ramo imobiliário, a Evergrande, que vem sofrendo aí uma grave crise financeira com uma dívida de mais de 300 bilhões de dólares. E algo que tá abalando até a economia global aí com a chance de um calote. Mas voltando aqui pro futebol, há a possibilidade de que esta seja realmente a última temporada do Evergrande. E com isso, jogadores, funcionários, enfim, todo mundo vai ter que seguir aí um novo caminho no futebol. E o Ricardo Goulart estaria livre no mercado. Ele jogou no Palmeiras em 2019, teve uma passagem aí muito curta, frustrante até pra nós, torcedores, né? Porém, ele teve bons números no Palmeiras, pra quem não se lembra. Ele marcou quatro gols com a camisa do Palmeiras e deu três assistências em doze partidas. É claro que ele também sofreu aí com a eliminação lá na semifinal do Paulistão para o São Paulo, né? No principal jogo em que ele esteve em campo, o Palmeiras acabou eliminado. Porém, eu considero um grande jogador. É claro que ainda não existe nenhuma informação concreta sobre essa possibilidade, mas, quem sabe? E você? Gostaria de ver Ricardo Goulart novamente com o nosso manto, com a camisa do Palmeiras? Confesso que eu aceitaria o Ricardo Goulart de volta, sim, desde que ele reduza o salário aí de forma considerável e pra nível do futebol brasileiro. É claro, eu acho, inclusive, ele muito melhor do que Davidson e o próprio Luiz Adriano. O Ricardo Goulart, ó, só pra quem não tem informação sobre ele, ele não apresenta problemas físicos e fez 64% dos jogos do Guanzu na temporada. Ficou apenas um jogo dos 14 jogos do time na atual temporada no banco de reservas. Ou seja, ele tá atuando, tá em campo. Nos últimos três jogos em campo, o Goulart fez cinco gols e deu duas assistências. Ou seja, bons números do Goulart, né? Agora, a gente tem que aguardar a final da Libertadores da América pra saber como será aí a nova gestão da Leila Pereira, como ela vai conduzir aí a negociação por esses reforços, né? Saber aí como que a Leila vem nesse sentido de reforços, o que é uma grande expectativa de toda a torcida palmeirense. Tá certo? E aí? Ó, deixa nos comentários se você gostaria de ver o Ricardo Goulart de volta com a camisa do Palmeiras. Tá certo? Família, esse foi o tema do vídeo de hoje. Se você curtiu esse vídeo, ó, peço o seu like aqui, ó. Deixa o seu like, compartilha aí com toda a família Palmeiras pra que o nosso conteúdo possa chegar a mais palmeirense. E é claro, como eu sempre peço, se inscreva aqui no canal, dê aquela força pra gente. Tá certo? Um abraço e ó, como eu sempre digo, avante palestra! Eu sou Palmeiras, até a gole, olé, 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 olé!